Leandro, corre-se o risco, por exemplo, vamos imaginar aqui que surja um novo tipo de crime. E qual seria esse crime? Você alimentar, criar um sistema para alimentar a rede de internet, de dados falsos, visando complicar a vida da inteligência artificial. Isso feito em larga escala vai gerar confusão. Por exemplo, você falou de jurisprudência. Se eu criasse amanhã mil, duas mil, três mil, cinco mil, dez mil jurisprudências fictícias e colocasse lá, é óbvio que essas jurisprudências que não existem apareceriam nesses textos aí. Ou seja, é possível fazer isso? Eles vão ter ferramentas para evitar, digamos assim, a informação errada quando o cara pergunta? É, isso ainda é feito de uma forma muito reativa, né? Você, é, aí a gente entra para o lado uma linha de fake news, de produção fictícia e tem algoritmos já para detectar isso, mas ainda isso é feito de uma forma muito rudimentar, né? As pessoas postam informação falsa e aí você tem que acionar aquela rede social, onde aquela informação foi postada para ela retirar. Isso demora um tempo. Você acha que a inteligência artificial vai chegar nesse ponto? Ou seja, de detectar... Vamos lá, você teria que colocar na inteligência artificial senso crítico para ela poder fazer isso, né? Tipo assim, vou dar um exemplo prático para você do que eu estou falando. Semana passada, hoje é dia... Hoje é dia 16? 16. 16. Bom, então o dia de hoje, para você que está assistindo esse vídeo, o dia de hoje é 16 de dezembro de 2023. Há duas semanas atrás, ou menos que isso, tinha uma manchete na Folha de São Paulo, dizendo exatamente o seguinte. Governo Lula é aprovado por 38% das pessoas e reprovado por 30%, beleza? Tá lá o título. Aí tá bom, eu sou assinante da Folha, entrei lá e fui ver a matéria. Aí na matéria, os caras dizem o seguinte. Governo Lula, pesquisa e tal, não sei o quê, Folha de São Paulo, fez lá a pesquisa, data Folha e tal. E o governo Lula foi aprovado, né? Tá sendo bom e ótimo por 38% e regular por 30%. Desde quando regular significa reprovação? Ou seja, então veja bem, olha a fake news aí, porque isso é mentira, descarada, certo? Isso poderia ser com Lula, com Bolsonaro, com qualquer um, mas olha a mentira descarada. E aí os caras argumentam, não, mas se você lê a matéria... Cara, a maioria não lê matéria coisa nenhuma. A maioria lê só o título, entendeu? E pega aquele título, aquela manchete que tá estampada lá, transforma aquilo numa mentira, outra mentira e põe nas redes. Porque, veja bem, lá o argumento é o seguinte, não, a gente, mas se você lê... Cara, peraí, vocês estão dizendo, ao invés de dizer que o governo tá sendo aprovado por 68%, vocês estão dizendo que 38% aprova, é bom e ótimo, e 30% acha regular. Aí vocês pegam esse regular aqui e dizem que é reprovação? O que uma coisa tem a ver com a outra? Nada. Então, esse tipo... Por que eu tô dizendo isso? Você ter uma inteligência artificial capaz de fazer esse raciocínio, certo? E entender por que que os caras estão falando desse jeito? Por que que um jornal, uma Folha de São Paulo, tal, não sei o que, pega e dá uma notícia assim, faz uma manchete desse jeito? Mentira, deslava. Cara, a vontade que eu tive foi de fazer, ó, quer dizer, eu vou cancelar minha assinatura por causa dessa porcaria. Entendeu? Porque, como é que eu posso fazer? Independente de quem seja, podia ser com o Bolsonaro, mesma coisa. Entendeu? Eu acho inadmissível essa tentativa de manipulação. Ou seja, se eu não fosse raciocinar, eu teria engolido isso. Fazendo um gancho no que você colocou, Leal, A produção da informação, vamos puxar agora para a produção dos modelos de IA, né? Os algoritmos de inteligência artificial, eles são produzidos por seres humanos. Os modelos. Os modelos, né? Os modelos matemáticos. E isso gera-se uma discussão que isso pode ter um viés, né? Ah, entendi. Ou seja, então já vai embutido esse viés. Já vai embutido o viés de quem está desenvolvendo o modelo matemático. Se o cara é de esquerda, é uma coisa. Se ele é de extrema esquerda, é outra. Se ele é de direita ou de extrema direita, é outra. Se ele é maluco, é outra. E o Brasil ainda tem que... a gente tem que evoluir muito em relação a isso, né? A Europa... a regulação na Europa, ela é muito forte. Inclusive... E tem que ter regulação. E tem que ter. E tudo se inicia na Europa, depois Estados Unidos e vem para o Brasil, né? Então eles já estão no Parlamento Europeu querendo regular os modelos de inteligência artificial, né? Muita gente pulou aí para trás, negócio de você ter regulação para Google, para ter Facebook, Twitter, sei lá, enfim, né? Todas as redes sociais. Mas... argumentando, né? Que não, porque eu tenho... você... eu tenho direito de expressão, tal, não sei o quê, né? Isso é... isso é censura e tal. Aí, eu não sei se foi o Flávio Dino que eu vi ou alguma outra pessoa. Não me lembro quem. Falando sobre o seguinte. Escuta. Medicina tem regulação. Engenharia tem regulação. Jornalismo tem regulação. Tudo tem regulação, cara. Aí, as big, né? As big, não sei, das contas, da informação, não vai ter regulação. Quer dizer, nós vamos ficar refém do que essas estruturas acham. Por exemplo, está mais do que claro, certo? Que se as redes sociais, se você pegar aí Facebook, TikTok... Instagram. Instagram e tal. Se essas redes decidirem derrubar um governo, cara, é uma semana. É uma semana. Porque a mentira, ela... até as pessoas... A maioria não tem condições de saber aquilo... De entender o motivo daquelas coisas que estão sendo colocadas ali e tal. Não tem senso crítico zero. Outra coisa que é muito interessante, e a gente tem sempre que falar sobre isso, é o seguinte. Existe uma conversa que, assim, ó, você tem os formadores de opinião, certo? Só que ninguém raciocina o seguinte. Você pode ter formadores de opiniões erradas. Completamente deslocadas. Distorcidas. E isso, a coisa mais fácil de acontecer, são as pessoas de terceiro grau, mestres, doutores, em medicina, engenharia, em computação, sei lá o quê, né? Dando opinião de coisas que elas não saíram nem do pré-primário. O cara pode formar em medicina e ser um completo imbecil em sociologia. Ele não entende o que está ao redor dele. E isso acontece com advogado, com médico, com jornalista, com qualquer profissão. E aí, olha o que acontece. O cara fala, cara, esse negócio da vacina. E eu ouvi isso da pessoa que... O jardineiro. O cara, uma excelente pessoa. Uma alma maravilhosa, de tão boa que é, né? E tal. Aí eu falei, cara, e a vacina? Isso na época da pandemia? Eu falei, não, é o seguinte, ó, a minha pastora fez um curso lá em São Paulo e não posso... A gente não pode tomar isso não, Leal. Vem um chip lá que vai controlar nossa mente. Ou seja, o cara está acreditando numa formadora de opinião, que é a picareta da pastora dele lá. Que ou ela é burra demais, entendeu? Ou ela é muito mal intencionada, mas gerou um problema seríssimo. Quantas mil pessoas deixaram de tomar a vacina por conta dessa palhaçada, cara? Então, quando o sujeito dá uma opinião, né? E ele carrega essa coisa de... Não, ele é advogado. Ô, Leal. Pô, o cara é empresário. Cara, eu ouvi do empresário. Um cara tem uma grande empresa, mora num condomínio fechado. Um dia na conversa, não, cara, esse negócio de esquerda... Cara, daqui a pouco... Por exemplo, se esse povo chegar no poder, cara, a minha casa lá, eu vou ter que aceitar uma família morando lá também? Sem terra vai invadir minha casa. Eu falei, do que você está falando, cara? Não, porque você sabe, é comunista. Então, eu falei, cara do céu. Rapaz, você é um empresário. As pessoas ouvem você falando e acham que você sabe o que você está dizendo. Você é um analfabeto nesse assunto, cara. Nem o que é comunismo você sabe. É, as pessoas não sabem. Entendeu? Ou seja, o comunismo, como comunismo, como ideologia, nunca esteve presente em lugar nenhum. Não existe um país que praticou o comunismo. Aí o cara fala, mas e a China? Cara, a China é um país que tem, governando ele, um partido comunista. Mas a China, como Estado, não é comunista. Porque se fosse, a Apple não estava lá, ué. Quantas centenas de milhares de empresas estão lá fazendo as coisas? Produzindo e tal. Não teria milionários, nada disso, entendeu? Cuba não é... Elas estão lá, mas sobre o controle do governo, né? Controle de um governo que está na mão de um partido comunista. Mas a China não é um Estado comunista. Até porque se fosse comunista, não existiria Estado. Exatamente. Entendeu? Ou seja, então, assim... Aí... Mas essas pessoas, né, formadas e mestrados e doutorados e tal, não sei o quê, que são advogados, médicos, engenheiros, dentistas, sei lá, a porra que for, entendeu? Elas falam um monte de bobagens, influenciam as pessoas e são os tais formadores de opinião errada. Aí eu te pergunto, como é que essa inteligência artificial vai chegar ao ponto, né, de fazer esse trabalho para ajudar essas pessoas? Tipo assim, escuta, estão dizendo isso aqui, isso é verdade? Por exemplo, comunismo. O comunismo... A pergunta... A pergunta... Aliás, você que está vendo esse programa, tenta fazer essa pergunta aí no chat GPT. É... Tipo assim, o comunismo vai voltar no Brasil? Vamos ver que resposta que ele vai dar. Será que ele vai dizer que vai voltar uma coisa que nunca existiu em lugar nenhum? Agora, como que você convence as pessoas cuja cabeça foi feita... Doutrinada... Doutrinada por um monte de mentiras, cara. A internet, ela democratizou muito, né? Sim, tem milhões de... Tem milhões de benefícios, né? É, tem os benefícios, mas como tudo na vida, nós temos pontos positivos e negativos, né? Os malefícios. Os malefícios. Então, a gestão dessa facilidade hoje de acesso à informação, essas informações espalhadas estão sendo geradas a todo momento, a gestão disso é complexa, né? Quando não tinha internet, a gente assistia o Jornal Nacional e tomava aquilo como verdade. E era aquilo. Formador de opinião ali, ó. Pois é, é outro problema, né? É. Ou seja, você estava sendo manipulado... E, às vezes, não sabia. Por um viés ideológico. Por um viés que sempre... Entendeu? E que, como tudo, sempre vai existir um viés, né? O interesse e tal. Assim como os modelos de viar, os modelos, os programas, os sistemas, ele tem um viés. Que ele é um... Quem programou ele, inconscientemente, às vezes, não está agindo de uma fé, mas... É, por exemplo... Está colocando ali... É, vamos dar aqui uma... Vamos explicar de uma forma mais tranquila. Vamos supor que o Elon Musk seja lá um dos proprietários de uma inteligência qualquer, né? Grande e tal. Como a... O chat GPT é da Microsoft, não é? Hoje, é. Hoje sim. Ela é majoritária, vamos dizer. Majoritária. Pois é, então. Então, está lá o... O Elon Musk participou do projeto inicialmente, né? Na OpenAI. Uhum. Aí vendeu a parte dele. Mas agora ele já está criando uma outra. É, esse... Aí vamos imaginar, então, o Bill Gates, certo? Vamos imaginar que o Bill Gates, pelo que eu sei dele, me parece que ele é um cara ali do centro. Então, ele não tem cara de um sujeito radical, né? Assim, ideologicamente falando. Então, é bem provável que isso dele, ou seja, essa visão de mundo dele, vai estar impregnada lá no, entre aspas, bem entre aspas, raciocínio do chat GPT, né? Que não é raciocínio, mas é o que você falou, ó. As planilhas que foram feitas para ele ter o entendimento e tal, vão obedecer esse padrão. Porque ele fala assim, não, isso aqui não pode agir desse jeito, porque isso aí é extrema-direita. Ou, ó, isso aqui não pode porque é extrema-esquerda e tal. Enfim, mas tem esse viés. Os caras precisam vigiar isso. O tempo todo. Exatamente. A ética também, né? Então, você não tem... É o que a gente fala, os modelos, eles são frios. Os modelos de inteligência artificial são frios e vão responder de forma fria, sem observar o contexto histórico atual, sem observar o ambiente, sem observar as pessoas que estão em volta.